Hoje na Onça Luz, explicaremos os motivos pelos quais os dedos das mãos incham. Qualquer condição que afete as mãos pode limitar o desenvolvimento das tuas atividades diárias. A inflamação dos dedos das mãos pode ser causada por diferentes razões, desde traumas até a acumulação de líquidos ou a presença de infeções, entre outras. A seguir, explicaremos cada uma delas uma a uma. Causas da inflamação dos dedos das mãos A inflamação dos dedos das mãos pode ser originada por diferentes causas. 1. Retenção de líquido O consumo excessivo de sal nas refeições dificulta a eliminação de líquidos indesejados pelos rins. Isso faz com que se acumule nos dedos das mãos e em outras partes do corpo. 2. Calor Em ambientes quentes, os vasos sanguíneos das mãos se dilatam. Isso provoca o aumento do fluxo sanguíneo, liberando assim o calor do corpo. Ao mesmo tempo, faz com que se acumule líquido, resultando na inflamação dos dedos das mãos. 3. Lesões nos dedos Como consequência de apertões, esmagamentos, torções ou deslocamentos, os dedos da mão podem inflamar. Após terem sofrido alguma dessas alterações, o corpo envia sangue líquido extra para a área lesionada para fornecer a matéria-prima para cura, o que gera a mencionada inflamação. 4. Exercício Durante a prática de exercício, as mãos e os dedos podem inflamar, pois os vasos sanguíneos do corpo estão respondendo ao aumento da demanda de energia dos músculos. Ao realizar exercícios, o corpo produz calor, e o sistema vascular permite que mais líquido seja liberado nos dedos das mãos, assim como nos pés, o que causa o inchaço. 5. Artrite reumatoide Esta é uma doença autoimune crônica caracterizada pela inflamação das articulações, como a dos dedos das mãos, especialmente, a artrite psoriásica causa esse tipo de alteração. 6. Infeções As infeções resultantes de lesões nos dedos das mãos podem causar inflamação, além de dor acompanhada de sensibilidade. Essas infeções são causadas por bactérias como Streptococcus e Staphylococcus aureus. Se este vídeo estiver a ajudar a esclarecer as tuas dúvidas, lembra-te de que podes apoiar o canal através de um supertenks. 7. Síndrome do túnel carpal Quando há nível do pulso, o nervo que vai desde o antebraço até a palma da mão é comprimido ou beliscado, ocorre a síndrome do túnel carpal, originando dor, ardor, formigamento e inflamação dos dedos das mãos. 8. Linfedema É um inchaço causado pelo acúmulo de líquido linfático. É comum em pessoas a quem foram removidos os gânglios linfáticos ou danificados durante o tratamento contra o câncer. Quando os gânglios linfáticos axilares são removidos, há um maior risco de desenvolver linfedema nas mãos meses ou anos após o tratamento anticancerígeno. 9. Gravidez Durante a gravidez, o corpo produz até 50% mais sangue e fluidos corporais, que tendem a se acumular nas mãos ou nos pés. Por isso, durante a gestação, é comum ver as mãos e os pés mais inchados do que o normal. 10. Pré-eclúpsia É uma complicação que ocorre durante a gravidez devido à hipertensão arterial. A característica é o edema na face, mãos, pernas e pés. 11. Problemas renais Quando os rins não conseguem eliminar o excesso de líquido, o corpo retém, resultando em inflamação, também conhecida como edema, em qualquer parte do corpo, especialmente em mãos, pés, pernas ou tornozelos. 12. Medicamentos Alguns medicamentos podem causar inchaço nos dedos das mãos, como os utilizados para tratar hipertensão arterial, diabetes, esteroides e pílulas anticoncepcionais. 13. Doença de Reinald Este é um síndrome que ocorre devido ao estreitamento das artérias causado pelo frio ou pelo estresse. O estreitamento em questão diminui a circulação sanguínea, causando inflamação e até formigamento nos dedos das mãos quando a circulação retorna. O que fazer para desinflamar os dedos das mãos? Sugerimos os seguintes remédios. Quando a inflamação é causada pelo acúmulo de líquido, recomenda-se manter a mão e o braço elevados, o que fará com que a água retorne ao corpo, diminuindo gradualmente a inflamação. Podes aplicar gelo ou colocar uma compressa fria para reduzir a inflamação. O médico pode prescrever medicamentos anti-inflamatórios como ibuprofeno para reduzir o inchaço, especialmente quando a causa for artrite. Mover os dedos, o pulso e o braço com frequência permitirá que o líquido retorne ao corpo, e isso pode ser feito apertando uma bola anti-estresse. O uso de luvas de compressão melhorará rapidamente a inflamação dos dedos das mãos. Se esta alteração for causada por uma infeção, o médico pode prescrever antibióticos para eliminar a bactéria responsável pela inflamação. E é isso neste vídeo da Onsalo sobre o inchaço dos dedos. E é isso neste vídeo da Onsalo sobre o inchaço dos dedos.